Como vou deixar de lado o que senti na dor Se as roupas que estão no armário você quem deixou Se tudo passa, se tudo passa Não vou ouvir sua voz, não vou mais te tocar Se tudo passa, se tudo passa Espero melhorar, espero suportar Cada vez que o sol se puser vou me lembrar daquele dia Nossos corpos abraçados e no fundo o coração quem mais sorria O que ficou marcado em mim eu sei vai virar melodia No momento em que meu toque encontrar a tua sintonia Eu vou estar aqui pra ver você voltar Eu vou estar aqui, meu bem Então volta e faz tudo mudar Volta pra eu recordar De tudo que um dia aprendi Com você eu tenho vida no olhar Então volta e faz tudo mudar Volta pra eu recordar Do tempo em que a gente sorria E o mundo parecia brilhar Muito mais Muito mais E o mundo parecia brilhar Cada vez que o sol se puser vou me lembrar daquele dia Nossos corpos abraçados e no fundo o coração quem mais sorria O que ficou marcado em mim eu sei vai virar melodia No momento em que meu toque encontrar a tua sintonia Eu vou estar aqui pra ver você voltar Eu vou estar aqui, meu bem Então volta e faz tudo mudar Volta pra eu recordar De tudo que um dia aprendi Com você eu tenho vida no olhar Então volta e faz tudo mudar Volta pra eu recordar Do tempo em que a gente sorria E o mundo parecia brilhar Muito mais Muito mais Muito mais E muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais